Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leonilde, trabalho na Rede Municipal de Palmas, na Escola Municipal Anne Frank. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de pesquisa e produção de texto. E vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada. Você lembra? Ah, nós falamos sobre e-mail e nós descobrimos que o e-mail é um meio de comunicação, que a gente usa a internet para poder enviar. Hoje nós vamos continuar falando sobre e-mail. E, mas antes, vamos lembrar quais eram as partes de um e-mail? A gente tem que colocar o que lá mesmo? Vamos olhar aí? A pessoa que vai receber, que é o destinatário. Também nós precisamos colocar o assunto e nós precisamos colocar depois no campo maior o campo. O que que a gente vai enviar para aquela pessoa? No caso ali, está querido aluno. Então, esse e-mail vai ser enviado para um aluno e é sobre as atividades. Mas, existem outras coisas que eu vou te falar hoje sobre o e-mail. Mas antes, eu quero que você observe essa imagem. É uma imagem de uma carta. Mas, professora, você ia falar sobre o e-mail e agora apareceu uma carta? Eu quero te falar que o e-mail é como se fosse uma carta. Mas essa carta, ela foi enviada por uma menina para a sua avó. Olha lá, tem a data, tem o comprimento, tem o início da carta. Estou escrevendo para te desejar um feliz aniversário. No bloco de vocês, tem essa carta aí. Dá uma olhadinha nele que você vai encontrar ele aí. Mas, eu quero saber, ela enviou pelo correio. Qual é a outra maneira que ela poderia enviar essa carta para a avó dela? Olha aí essa imagem. Tem um computador, um jornal, um telefone e um rádio. O que ela deveria usar? Um computador. Muito bem! Porque ela poderia enviar através de um e-mail. E, como eu disse, olha essa outra imagem, gente. Tem uma carta e um computador. Lembra que o e-mail é uma carta eletrônica? É uma maneira de eu enviar uma carta. Só que a diferença entre os dois é qual? É que a carta, ela demora mais para chegar, ela leva mais tempo. E o e-mail, na hora que eu envio, cliquei lá em enviar, a pessoa recebeu. Não é isso? E, em uma carta, agora nós vamos pensar em algumas coisas que tem uma carta que não tem no e-mail. A primeira coisa, quando eu vou enviar uma carta, eu preciso de um envelope. Observa aí o envelope. Observaram? No envelope, eu coloco o remetente, o endereço, a cidade. Mas esses quadradinhos que vocês estão vendo, gente, o que significa esses quadradinhos? Você sabe? Não? Esses quadradinhos é onde a gente coloca o CEP. Você sabe o que é CEP? É o código de endereço postal. Código de endereço postal. Cada cidade, às vezes, cada rua, aqui em Palmas, por exemplo, cada quadra, cada quadra, ela tem um CEP. A pessoa, é por esse CEP que ela se guia para onde é que aquela carta vai. Outra coisa, quando no outro lado do envelope, a gente coloca quem vai receber a carta, que é o destinatário. Ali tem a Apoliana, tem o endereço dela, o plano diretor, que é aqui em Palmas e nós temos o CEP. Mas, observa esse selinho que tem aí. Está vendo esse amarelinho com laranja? Nós chamamos isso de selo. E você sabe qual que é o objetivo de colocar aquele selo ali na carta, lá no correio? É só para enfeitar o envelope? Não, gente. Esse selo que indica que foi pago para o envio, o envio dessa carta. Ele indica que a pessoa pagou para enviar aquela carta para aquela outra pessoa. Entenderam tudo aí? Nós falamos sobre envelope, falamos sobre o CEP e falamos sobre também o selo, que é um adesivo que indica que aquela carta foi paga, que é colocado lá no correio para ir até a outra pessoa. E, antigamente se usava muito a carta escrita, hoje quase não se usa, hoje se usa muito o e-mail. E é importante a gente se comunicar, até porque ele é bem mais rápido e a pessoa recebe na hora que você envia. Vamos falar agora, gente, estamos falando de pesquisa e produção de texto, certo? E pesquisa e produção de texto, a gente lembra de produção, a gente precisa aprender a produzir um texto e para produzir um texto. Bem legal, uma coisa que a gente precisa saber é as regrinhas da língua portuguesa. Nós precisamos saber sobre a língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substantivo próprio e comum. Você sabe o que é substantivo? Gente, são grupos de palavras. É como se a gente pegasse um monte de palavras que tem no mundo e classificasse ela, colocasse um grupo, é próprio, um grupo é comum, outro é de, é adjetivo. Então, são grupos. As palavras foram agrupadas. E eu quero que você observe esse desenho que vai aparecer para você. Olharam? Tem uma menina, um menino, uma bola, um cachorro, um gato. O que mais que tem aí? O pássaro, a árvore. Viram tudo isso? Agora eu quero que você venha comigo para nós classificarmos essas palavras aqui no quadro. Presta atenção. Nós temos as palavras. Algumas palavras que tinham lá. Ó, gato, casa, menino, mariana, totó e bola. Observe essa palavra que tem algumas palavras que ela começa com letra minúscula. Minúscula. E tem outra, por exemplo, mariana, começa com letra maiúscula. Mas aqui também eu tenho, ó, substantivo próprio e substantivo comum. Qual é a diferença entre esses grupos de palavras? O próprio é quando eu estou me referindo a nome de um animal, por exemplo. Aquele gato lá pode se chamar Mimi. Então, Mimi, eu vou escrever, começar a escrever a palavra com letra maiúscula. O nome do menino também. O nome de cidade. Palmas é com letra maiúscula. Então, tudo isso eu escrevo com letra maiúscula. Quer dizer que é próprio. O que é próprio, gente? Por exemplo, ó, o meu nome é Leonilde. Pode existir várias, outras Leonilde no mundo, afora. Mas, desse jeito, que trabalha na rede municipal, que trabalha na escola municipal, que é professora, não vai existir nenhuma. É único. Então, quer dizer que é próprio. Não existe mais nenhum igual aquele. E o comum é aquela coisa que tanto faz estar no Brasil, estar lá no Japão, em qualquer lugar do mundo, até lá na lua. Ele vai continuar sendo aquilo. Por exemplo, o gato. O gato é um gato em qualquer lugar do mundo. Ele vai ter orelha, vai ter olho, vai ter pata, vai ter rabo e vai falar miau. Então, é comum. Mas, vamos classificar agora o que é substantivo próprio e o que é substantivo comum. Ó, gato. Ele é próprio ou é comum? Fala pra mim. Ele é comum, porque gato, é gato em qualquer lugar do mundo. E agora? Casa. Ah, professora, mas a minha casa não é igual a do meu colega. Não é. Mas, é uma casa. Ela tem teto, ela tem porta, não tem? Então, em todo lugar, uma casa vai ser casa. Então, ela é o quê? Comum. Menino. Em qualquer lugar do mundo, o menino vai ser o quê? Uma criança. Não é isso? Então, menino também é o quê? Comum. Lá no desenho tinha uma menina, mas a menina, ela tinha um nome. Ela tem um nome. Mariana. Agora, aquela menina que tinha lá de roupa rosa, que estava com laço azul, cabelo amarelo, que é o louro. Ela vai ser, não vai existir uma Mariana igual a ela. Ela é única. Então, ele é o quê? Substantivo próprio. Começa com letra maiúscula. A próxima letra é Totó. Totó. Lembra que lá naquela imagem tinha um cachorro? O nome desse cachorro é Totó. Pode existir outros cachorros, mas aquele cachorro ali, ele se chama Totó. Ele é único, ele é daquela família, ele faz parte daquela família. Então, ele é um substantivo. Olha a primeira letra. Próprio. E por último, nós temos uma bola. Bola é substantivo próprio ou comum? Comum, porque uma bola em qualquer lugar do mundo, ela vai servir para jogar. Ela pode ser redonda, tem a bola que ela não é redonda, ela é meio oval, mas ela vai ser bola. Então, ele é um substantivo comum. O que eu quero dizer para vocês, o substantivo próprio, ele sempre vai começar com letra maiúscula. Então, se você vai escrever uma carta, um e-mail para alguém e você vai colocar o nome da pessoa, o nome da cidade, você vai começar com letra maiúscula. Agora, o restante das outras palavras, por exemplo, se você for convidar alguém para brincar no parque, você vai colocar, querido amigo Joãozinho, quero convidar você para brincar no parque. O querido é com letra maiúscula, por quê? É início de frase. Joãozinho também é letra maiúscula. Mas as outras palavras que são comunas, outras coisas, que você pode chamar para brincar de qualquer maneira, elas são com letra minúsculas. Vamos retomar então, por exemplo. Vamos ver se você está craque. Vou te falar três palavras e você vai me dizer qual delas eu posso escrever com letra maiúscula. Está ok? Bruna, basquete e boneca. Qual delas eu escrevo com letra maiúscula? Bruna, por quê? É nome de pessoa. Amores, quando a gente, como nós estamos falando de e-mail, de cartas, e nós precisamos sempre ter esse pensamento de que a carta, apesar dela ser uma comunicação entre eu e a outra pessoa, a outra pessoa precisa entender o que você quer falar para ela. Por isso que nós precisamos escrever, tentar escrever o máximo possível, corretamente. Quando a gente está em dúvida na palavra, a gente procura lá no dicionário, pede ajuda para a mamãe, mas a outra pessoa precisa entender a mensagem que você vai enviar. Colocar isso na carta, também como no e-mail. Você lembra como é que a gente escreve, como é que a gente cria o nosso e-mail? Esqueceu? Vou mostrar para você novamente. Ó, vamos pensar no e-mail de um aluno. Vamos criar um e-mail para a Mariana. Então, primeiro ela vai colocar... Aqui, ó, é tudo com letra minúscula. Mariana. Aí eu vou botar arroba, o provedor, no caso posso colocar gmail e o ponto com. É assim que é a sequência de um e-mail. E o e-mail, sem eu criar um e-mail, não posso enviar a mensagem para outra pessoa. Lembra que a mamãe, para enviar suas atividades lá na plataforma, para você poder fazer, ela precisou criar um e-mail? E toda vez que você vai fazer, que você faz atividade, ela é enviada para a plataforma. E o professor acessa lá e vê lá o que você fez. E também é enviado para a sua mãe, falando que você fez aquela atividade. Está combinado assim? Amores, fica aqui o nosso último recado, que é aquele que vocês já estão ouvindo todas as vezes. Mas sempre é bom lembrar. Não esqueça de fazer as atividades lá da plataforma. Mas se você não tem acesso à internet, peça para alguém da sua casa e lá na sua escola buscar para que você possa fazer. Mas não pode ficar sem fazer, porque quando mais a gente estuda, mais a gente aprende. E continua, vamos continuar aprendendo aqui, longe dos olhos, mas bem perto do coração. E até a nossa próxima aula.